Malagreou! 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 Isso! Isso! Não solta mais! Não solta mais! Aí é seu! Cruza! Se não dá pra jogar, cruza! Mesmo agora, Deiguinho! Deiguinho! Faz cruzado então, se não dá! Faz cruzado! Pai, cruzado! Faz cruzado. Ainda com o Má Jaguap. DeIXou! Oh Stewart! Então te LIVE! Agora com a vida original. Veja em dimensão. Imiじus! Sobre Jirinho! Poecho! Abre Jirinho! Vão, magrinho, vão, magrinho! E ooooo! Vai tocando! Vão, magrinho! Vão, vamos segurar no kimono, vamos segurar! Aê, aí é seu! Aí é seu! Essa manga dominada, aê! Assim, assim! Assim! Dois, dois! Iiii, oh! Vai, 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 vai! Iiii, oh! Ai, vai! To pigara, tá bom! Atira! Atira! Atira, 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 atira! Agora, tá bom! Tá desmanalto, John Ross. Não tomou desmanalto. Eu não sabia quando ele ali! Vai! Vai, vai, vai! Não dá bem, não dá pra cá! Não, eu não sei o que ele ali! Não, eu vou se pagar! É muito legal! O que é isso? Magrinho, magrinho! Aí é seu aí, magrinho! Aí é seu! Aí você volta e voa! Vamos, vamos, vamos! Trabalha assim, isso! 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 Vai, vai, vai! É isso aí, gente! O volume é esse aí! Essa manda mesmo que tem que matar, gente aqui! Pegar essa mesmo! Não anda pro senhor! De novo, de novo! Vamos lá! Aí! 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 Mali e nem Benz did her up. Isso! Vai, vai! Vamos lá, vai, vai! Sim, eu vou ter você lá. Eu vou ter em dois segundos. Vai, seu pé lá embaixo! Cuidou! Cuidou! Cuidou, blu! Cuidou, blu! Amado! Esquece o trabalho! Aí! Aí! Aí é seu! Pronto! Aí é seu! Vai, vai, vai! Cuidou, blu! Vai, vai! Matei! 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 Tá fora já! Atenção, Diego! Atenção, porra! Ei! Ei! Tranquilo que tem tempo! Tranquilo! Tem que fazer a manga! Vamos! Vamos! É uma só! Uma só! A manga! A manga! A manga! A manga! A manga! A manga! Ae! Ultimato, hein! Vai preparando! Vamos! Ultimato, hein! Ultimato! W! Aí, Diego! Isso aí! Essa manha ele tem que fazer! Tomou! 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 Tomou mais um! Ae! A manga! A manga! A manga! A manga! A manga! Aeeeeee! A manga! A manga! Volume seu! Volume seu! Volume! Volume! A manga! 1, 2, 2! Vamos! Vamos, Diego! Vamos, Diego! Eee! Chido blue! Eee! Segura! 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 Segura, Diego! Segura! Ah! Chega o gol! Chega o gol! Tem que fazer o gol, chega o gol! Tem que fazer a manga acelerar! Tem que fazer a manga acelerar! Corre-lhe, Rochal! Vai, mano! Vai, mano! A manga, manga! Ae! Mocimentação! Faça seu mal, faça o machinou! Faça o machinou, Diego! Vai! Vou te dar um pedido! Vamos! 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 other golpes! Azarte! Azarte!